Sabe a função dia trabalho total que você tem lá dentro do Excel? Aquela função que utilizamos para calcular a diferença de dias úteis entre duas datas? Sim, agora ela também faz parte do Power BI dentro das funções DAX e chama-se Network Days. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBI e Power BI aqui da Ação Treinamentos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar essa novidade que saiu na última atualização do Power BI, que é a função Network Days. Antes a gente tinha que fazer um monte de gambiarra aqui dentro do Power BI para conseguir calcular esses dias úteis. Agora a gente não precisa fazer mais, a função Network Days veio para ajudar a gente nesses cálculos que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Eu separei aqui uma quantidade bem simples, na verdade é uma tabela com duas colunas numéricas, numéricas não, de data, perdão, simplesmente para a gente calcular a diferença entre essas duas datas em dias úteis. Eu vou começar inserindo aqui uma tabela de medidas para facilitar a nossa vida. Olha só, eu vim aqui em Enter Data, vou chamar aqui então a nossa tabela de medidas para deixar tudo separadinho. Ok. E eu vou começar inserindo a função Network Days de uma forma bem simples para você entender com datas aleatórias. Então, por exemplo, eu vou clicar com o meu botão direito aqui, vou inserir uma nova medida, vou chamar isso daqui de diferença dias úteis, e vou inserir a minha função Network Days. O primeiro argumento da função Network Days é a data de início, a primeira data que acontece. Então, no caso aqui, vou colocar entre aspas o dia 15 do 5 de 2022. E também, depois, o meu próximo argumento é o End Date, é a última data. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o dia 30 do 5 de 2022. Então, quantos dias úteis tivemos entre essa diferença de poucas semanas aí, né? E aí, pessoal, por fim, a gente tem aqui dois argumentos, que é o Weekend, para a gente colocar a final de semana, né? Literalmente aqueles que a gente quer considerar ou não. E depois temos também os feriados que a gente pode considerar ou não, ok? Bom, eu separei aqui ao lado um pequeno artigo que mostra como que funciona esse argumento Weekend. Aqui dentro do site dax.guide, você consegue enxergar melhor como é que funciona a função Network Days, mais especificamente utilizando o argumento Weekend, tá? Ele fala o seguinte para a gente, que se a gente colocar o número 1 ou não colocar nada, ele vai entender que sábado e domingo não são dias úteis, ok? Se a gente colocar o número 2 ali dentro, ele vai entender que é domingo e também segunda, ok? E aí, ele vai indo colocando 3 para segunda e terça e assim sucessivamente. Você pode dar um pause no vídeo ou consultar o site aqui dax.guide, ok? Que ele vai colocar para você, então, todos esses itens aí, ok? Voltando lá para dentro do nosso Power BI, então, no nosso caso, a gente vai emitir esses dois, tanto quanto os nossos finais de semana, quanto os nossos feriados também, ok? E vou dar um enter aqui. Vou arrastar essa medida aqui para dentro e olha só que interessante. A gente consegue aqui, então, transformar isso aqui num cartão e pronto. A gente entende que entre as datas do dia 15 do 5 e dia 30 do 5 de 2022, houveram 11 dias úteis, ok? Agora, vou selecionar aqui a parte onde a gente consegue visualizar os nossos dados e vou inserir uma coluna calculada. Eu sei, tenho certeza que você sabe também que a coluna calculada não é a mais indicada, mas é mais para te mostrar como é que ela funciona dentro de uma aplicação de uma tabela, ok? Então, se a gente quiser inserir uma coluna aqui dentro que nos mostra a diferença entre essas duas datas, a gente vai clicar aqui em cima para inserir uma nova coluna, uma coluna calculada. Vou chamar isso aqui de Diff, por exemplo, tá? E vou inserir minha função Network Days, ok? E agora, a gente entra com a data inicial selecionando essa coluna de admissão. Então, eu seleciono aqui a planilha 1, admissão. E no meu End Date, eu coloco a minha... Opa, coloquei errado, né? É admissão primeiro. Admissão. E depois, a gente entra com a nossa demissão aqui. Então, eu fecho aqui, dou um Enter. E olha só que interessante, ele vai calcular, então, a diferença entre essas duas datas para a gente através de uma coluna calculada. E que eu não quero fazer isso através de coluna calculada. Eu quero criar essa tabela também de uma diferença entre essas datas, mas eu quero criar através de medida. Tem como? Claro que tem, tá? Então, olha só que interessante. A gente volta aqui atrás, tá? E vamos lá. Eu posso clicar aqui, então, para criar uma nova medida. E vou chamar isso aqui de, simplesmente, dias úteis, tá? Dias úteis, ok? E agora, a gente entra com a nossa função Network Days novamente. E agora, como eu não quero... Na verdade, como eu quero selecionar linha por linha agora de uma tabela, né? Que é aquela visual de tabela que eu vou selecionar. Repara só que aqui dentro, a própria função não permite que eu selecione aquela coluna que a gente selecionou na tabela. Então, olha só. Se eu tentar escrever admissão aqui, ele já não encontra para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com uma função chamada Select Value. O que a Select Value faz? Olha só. Ela retorna um valor quando só tem esse valor na coluna especificada. Então, basicamente, é aquele valor em cada célula, entre aspas, que a gente vai selecionar do visual de tabela. Então, eu entro com a Select Value e entro com o nome da coluna de, agora sim, a minha coluna de admissão. Fecho aqui dentro e vou com o meu segundo argumento, End Date, que também seleciona a minha função Select Value. E seleciono a minha coluna de demissão também, ok? Fecho meus parênteses e dou um Enter aqui. E olha só que interessante. Vou inserir um visual de tabela aqui dentro, rapidinho. Vou inserir minhas duas datas, a de admissão e demissão. Eu não quero a hierarquia, eu quero somente a data. Então, a gente troca aqui para demissão e troca aqui para admissão. Beleza, já está trocado. Deixa eu formatar aqui para ficar mais fácil a gente enxergar o formato. O certo é fazer ali dentro do Power Query, mas vou fazer aqui dentro mesmo. Então, vou selecionar essa daqui. Vou colocar no formato simples, Short Date. Ok? E faço a mesma coisa com demissão. Short Date. Ok. Prontinho, já está formatadinho para a gente. Agora, eu vou pegar essa medida aqui de dias úteis que eu criei e arrastar aqui para dentro, ok? E aí, ele encontra para a gente, então, aquela diferença entre as duas datas que a gente tem ali dentro, em números de dias úteis. Beleza? Ah, Henrique, eu quero, na verdade, agora calcular a diferença média. Na verdade, eu quero saber em média quantos dias o meu funcionário trabalha comigo entre a sua admissão e a sua demissão de todo mundo. Como que eu faço esse cálculo? Bom, você pode calcular através daquela coluna calculada que a gente fez, inserindo aqui uma nova medida também. Nova medida. Vou chamar isso aqui de média de dias. E você insere aqui, então, uma função Average para a sua coluna. Esqueci como é que chama a coluna lá. Ela chama Diff, né? A coluna Diff da planilha 1. Perfeito. Insiro aqui, então. Arrasto aqui para dentro a minha média de dias. Coloco isso dentro de um cartãozinho. E pronto, você sabe que ele fica em média 86, 87 dias com você contratado entre a sua admissão. E a demissão demora em média 86 dias. Ok? Então, pessoal, como esse vídeo é direto ao ponto para você conseguir entender um pouquinho melhor sobre a função Network Days, esse vídeo acaba sendo mais curto. Mas, se você quiser análise mais avançada, utilizando essa função Network Days em outras aplicações que a gente consegue ter no mundo real, comenta aqui embaixo o que você achou. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.